O prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 30 de novembro. A data vale para os contratos simplificados e não simplificados do primeiro e do segundo semestre de 2015. Também foi prorrogado para a mesma data o período para realizar transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para solicitar o aumento do prazo para a utilização do financiamento do primeiro e segundo semestres de 2015. Todas as solicitações devem ser feitas pelo sistema informatizado do FIES, que pode ser acessado no endereço www.mec.gov.br. De Brasília, Thaisa Dias. Legenda Adriana Zanotto